E o CEE, o CEE é o Centro de Integração Empresa-Escola, está com as inscrições abertas para o processo seletivo destinado à formação de cadastro de reserva para o programa de estágio da Advocacia-Geral da União. A repórter Viviane Santos tem os detalhes. Olá, Flávio. As inscrições deverão ser feitas até o dia 11 de abril em todo o país. Quem vai falar melhor sobre esse assunto é a Gicênia Beneza, assistente comercial do CEE de Aracatuba. Olá, Gicênia. Como funciona esse recrutamento? Olá. O recrutamento é direcionado para os estudantes do ensino superior, de diversos cursos, também para o ensino médio, ensino técnico e também os estudantes do EJA poderão participar esse ano. Como as inscrições devem ser feitas? As inscrições deverão ser feitas pelo nosso site, no site do CEE. O endereço é www.ciee.org.br. Lembrando que as inscrições deverão ser feitas até o dia 11 de abril, às 17 horas, horário de Brasília. E é no site também que estão todas as informações? Sim. O site oferece todas as informações, os detalhes, os cursos que abrange para que os alunos participem. Qual o valor da Bolsa Auxílio? Para o ensino superior, o valor da Bolsa é de R$ 364,00 e para o ensino médio, o valor de R$ 207,00. Eles vão ter o benefício também de R$ 6,00 por dia de auxílio transporte. E a carga horária? É de 4 horas por dia. E qual a importância de participar desse programa? É importante para que os alunos tenham a sua inserção no mercado de trabalho. Esse concurso é da Advocacia Geral da União. Então, não só abrange os cursos de Direito, mas também tem as amplitudes para outros cursos de Jornalismo, Ciências da Computação, tem a parte também de Educador Físico. Então, são diversos outros âmbitos. Ok. Muito obrigada pelas informações. Flávio, voltamos com você. Ok, Viviana. Importante que foi dito aí. Quando a gente fala de Advocacia Geral da União, a gente já pensa em Direito direto. Mas é importante que foi dito que vale também para outros cursos. Então, as informações você acessa o site e você pode se enquadrar aí no perfil e pode conseguir uma oportunidade de estágio. Você viu a remuneração, mais os R$ 6,00 por dia. É bem interessante.